Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dênis o Católico, meus amados irmãos. O Evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 6, versículos do 7 ao 13. No Evangelho de hoje, Jesus vem falar da missão dos doze, ou seja, também é ensinamento para nós. Então, Jesus vem dar algumas instruções para o sucesso, o êxito da missão. Primeiro, ele vai mostrar que não depende muito de nós, mas dele mesmo, de Deus mesmo. E ele percorria, ele é Jesus, e ele percorria os povoados circo-vizinhos, ensinando. Então, Jesus ensinava nos povoados. Chamou a si os doze e começou a enviá-los dois a dois. E se enviar dois a dois, Jesus faz uma alusão àquilo que está nos provérbios, que vai dizer que é melhor dois homens caminhando junto do que um só, porque um dá suporte ao outro, se um cair, o outro ajuda a levantar. Ou seja, o companheirismo. E deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Jesus também nos deu essa autoridade por meio do nosso batismo. Nós temos essa autoridade sobre os espíritos impuros. Não somos exorcistas, claro, mas podemos orar pedindo a Deus a libertação para as pessoas. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas. Quando Jesus vem falar a não ser um cajado apenas, Jesus está falando aqui, meus irmãos, de algo indispensável na época de Jesus, na cultura de Jesus. Porque as pessoas andavam longas distâncias. E aquele cajado seria um suporte, um auxílio para a caminhada. Para que a caminhada não se tornasse tão pesada no próprio corpo físico. Depois vai dizer, nem pão, nem alfoge, nem dinheiro no cinto. Ou seja, nada daquilo que nós possamos pensar. Isso aqui é para me sustentar. O Senhor Jesus mostra aqui que a missão evangelizadora é algo que deve ser lançado na providência divina. Se lançar a providência divina. Claro que hoje a cultura, a estrutura mudou. E quando nós vamos fazer missão, a providência divina age um pouco antes naquilo que é a organização da missão. Mas também age preparando o coração das pessoas que vão receber a mensagem. Versículo 9. Mas que andassem calçados, com sandálias, e não levassem duas túnicas. Viver exatamente daquilo que é o necessário. Somente o necessário. No versículo 10 ele vai dizer. E dizia-lhes, onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. Então, também tem essa questão da hospitalidade. O estrangeiro. Aqui nos faz lembrar Abraão, que recebe aqueles três anjos. Ali é uma epifania da Santíssima Trindade. Aqui nos faz lembrar Ló, que também recebe os anjos de Deus. E tantos e tantos que receberam peregrinos. Então, o peregrino tinha esse privilégio dado pelo próprio Deus, que o estrangeiro, o peregrino, deveria ser acolhido. O próprio Jesus vai dizer. Eu era peregrino e tu me acolheste. Então, Jesus nos coloca na mesma condição dele, que também era peregrino nesse mundo, era estrangeiro nesse mundo. E veio anunciar a salvação. Versículo 11. Era um sinal de protesto, de testemunho, dizer, olha, a gente aqui, entre aspas, lava as mãos, vocês não querem ouvir e também a gente não quer participar de nada que venha de vocês. Nem mesmo o pó da sandália dos pés. Nós queremos que de um lugar onde vocês vivem. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem. Então, o anúncio do evangelho é para o arrependimento, para a conversão. Eles não anunciavam, olha, venham e fiquem do jeito que vocês estão, porque Deus ama vocês, porque o Senhor ama vocês, e não importa o que vocês fizeram, não importa como vocês estão vivendo. Não, a pregação do evangelho se limita a partindo, eles pregavam que todos se arrependessem. Arrependessem de quê? Da sua vida velha, do seu pecado. Das suas, vamos dizer que... Das suas paixões, dos seus vícios. E terminando, Jesus vai dizer... E expulsavam... Ou melhor, São Mateus vai dizer... São Marcos vai dizer... E expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Aqui nós podemos ver que estava incluso dentro da missão o rito. O rito da unção dos enfermos, que está em São Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 14, e versículo seguinte. Estava aí o sacramento da unção dos enfermos. Se tem pessoas possessas, façam exorcismo. O poder que vocês receberam contra os demônios, expulsem os demônios. E unjam as pessoas com óleo, para que elas sejam curadas. Para que os enfermos sejam curados. Então, meus amados irmãos, a missão dos apóstolos é a nossa mesma missão. Dentro do nosso contexto histórico, claro, se existe alguém que precisa do sacramento da unção dos enfermos, alguém que está muito doente, fazemos o que diz São Tiago no capítulo 5, a partir do versículo 14. Instrução do próprio São Tiago. Tem alguém enfermo entre vós? E de chamar os presbíteros, ou seja, os padres. Padre, na igreja católica, é presbíteros. Temos três graus da ordem. Primeiro grau, diaconato. Depois, o diaconato, permanente ou transitório. Depois, o presbítero, que é o padre. E depois, o episcopo, que é o bispo. São três graus. Assim está hierarquicamente organizada a igreja. Os demais são tudo títulos. Pastor, é o bispo, que é o título do pastor. Monsenhor, e assim sucessivamente. Todos os títulos cardeais, e assim sucessivamente. Então, essa é a missão dos doze. E também é a nossa, anunciar o Santo Evangelho. Deus abençoe você. E até amanhã, se Deus quiser.